Vamos agora aos processos de criação, finalizando os quatro eixos apresentados aqui. Os processos de criação, eles envolvem aquelas chamadas atividades artísticas, mas vão um pouco além, porque vão englobar os percursos de criação manifestados na arte por meio da cultura. Vão englobar as etapas, os esboços, os rascunhos, a fatura do trabalho. E vão também envolver as apropriações da matéria a ser manipulada, como a tinta, como a madeira, como o objeto apropriado do cotidiano que vira arte. E vão englobar também as proposições e as aprendizagens decorrentes dessa processualidade. A criação em ateliês e a exploração desses materiais artísticos. Bem, vamos então, compreendido os eixos, vamos ao princípio metodológico desse currículo. Parte de dois grandes princípios. Da cultura que habita a escola, as culturas que habitam o mundo em seus diferentes tempos e espaços. E do texto, segundo o movimento, é do texto para o contexto. Ou seja, a arte já traz em si um contexto, uma história, pois ela está no mundo. O currículo, então, é uma referência, é um locus agregador dos conhecimentos acumulados pela humanidade, que nós reorganizamos aqui. O princípio metodológico, então, ele considera essa presença da arte e da cultura a partir das experiências vividas dos estudantes, dos profissionais da educação e da comunidade em que está a escola. Então, parte de um local, que é a própria escola. Propõe um movimento que considera o entorno da escola, o bairro, a cidade, o município, até o contexto nacional e internacional. Então, da educação infantil até o ensino médio, esse contexto vai se ampliando gradativamente. Propõe uma temporalidade que também se constitui a partir das relações dialógicas estabelecidas com o que se busca apreender. Então, se começa por esse tempo de agora para se chegar depois a um tempo de então. promove também a proximidade entre as produções locais e delas com produções de diferentes estéticas, estilos, materialidades e modos de fatura. É uma abordagem que considera uma contextualização que é sincrônica, relação à época e à sociedade que a gerou, das condições de sua produção e da interação entre os diversos sujeitos e grupos, e também uma abordagem que considera a diacronia, ou seja, a obra em seu tempo, a obra em seu espaço de produção, mas num percurso de estudo que se dá num eixo temporal, que pode caminhar para trás, porque se inscreve na história e na cultura. Fazer arte, então, é materializar as experiências e percepções sobre o mundo, a partir das formas, cores, sons e gestualidades, ressignificando-a em processos poéticos, configurados em um gesto criador. Mas como então realizar a leitura da arte a partir dessa proposta? Nós defendemos que ler uma imagem é estabelecer conexões com ela, a partir de um percurso que parta dela mesma, considerando a obra como uma produção textual humana, que possui uma discursividade, ou seja, toda obra possui uma historicidade e uma plasticidade, e este princípio se fundamenta nos conceitos semióticos franceses. Essa metodologia, então, vai envolver ações de leitura da obra de arte, ou das manifestações culturais e midiáticas, como um texto que abrange ao mesmo tempo as relações estabelecidas a partir de sua estrutura interna, ou seja, o quilo que se constitui enquanto seu plano de expressão e de conteúdo, e essa estrutura interna com um contexto, um contexto que é social, que é histórico, que é estético, que é artístico, e os intertextos produzidos e postos em circulação em diferentes suportes e linguagens que com ela dialogam. Ou seja, se a arte é linguagem, a arte dialoga o tempo todo um texto, que é linguagem, com outro texto, que também é linguagem. E é isso que nós chamamos intertextos, ou seja, modos de dialogar de um texto com outro. Se a gente olhar, nós temos aqui uma relação entre dois textos, dois intertextos, feitos por artistas distintos, em épocas distintas, com estéticas distintas, com faturas distintas, mas o que os reúne é uma mesma discursividade, uma mesma temática. Do que eles tratam? É isso que os une. Uma outra relação. Aqui, uma apropriação. Na linguagem verbal, nós chamaríamos uma citação direta, diferente do texto anterior. Aqui nós temos uma citação direta do Vick Muniz, em 2005, a uma obra de Caravaggio, que é o Narciso, feita em 1599. Então, há uma apropriação dessa forma, a partir de uma outra temporalidade, e que institui uma outra produção de sentido, diferente daquela da época em que ele foi criado por Caravaggio. Uma terceira, nessa mesma leitura, de Vick Muniz com Goia. E aqui, uma possibilidade de leitura a partir de uma obra que não é figurativa, e a partir de uma obra figurativa. O percurso é o mesmo, é um percurso que traz os eixos, os quatro eixos, a partir da indagação de qual é o tema gerador dessa obra. Então, nós vamos trabalhar com as linguagens artísticas e seus diálogos, com os saberes históricos, os sensíveis, os estéticos, os processos de criação, e a expressão e conteúdo. E a mesma coisa aqui. Nós temos nas linguagens artísticas e seus diálogos, o diálogo da pintura com a literatura, por exemplo, com vidas secas de Gracilianos Ramos. Processos de criação, nós poderíamos propor instalação e tela viva. Em relação à expressão e conteúdo, nós temos os contrastes do claro e do escuro na produção dos matizes, e que produzem qual efeito de sentido? Toda uma dramaticidade construída aí pelo pintor. Um saber cultural, nós poderíamos tratar aqui do êxodo, do êxodo rural, a partir de uma cultura nordestina que se afirma a partir de uma culinária que é própria, a partir de um sotaque que é próprio, a partir de uma cultura que é própria. E os saberes estéticos, nós temos aqui uma obra que se insere dentro da modernidade. No saber insensíveis, nós poderíamos tratar da entrada na ópera, a partir de um corpo que sente e que percebe outros corpos presentes na obra pelo sentir deles. Então as imagens, a que adquirem a característica de seu tempo e de lugar, e servem aos mais diferentes usos, vindo ora a substituir, ora a complementar as línguas naturais. Essas imagens, então, impõem um modo de presença que lhes é singular. Se consideradas em suas características puramente plásticas, contudo, tomadas em bloco, numa leitura que as considere tanto como objeto de comunicação, como de expressão, exigirão, então, esse percurso de leitura que vai apontar outros sentidos que um primeiro olhar ingênuo não apreende. Para finalizar, como último slide, o que está posto no link do material do Currículo Básico Estadual, que é habilidade por eixos, posta lá em cima, os vários, os quatro saberes e os conteúdos na última coluna. Então, o que se espera é que um profissional, ao realizar seu planejamento anual da primeira série, contemple os quatro eixos que constituem o que nós chamamos de uma aprendizagem em arte. É isso. Eu estarei à disposição também na disciplina para agradecer dúvidas e finalizamos assim essa videoaula. Obrigado pela atenção de vocês.